Põe, 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 põe Falaram que ela é santa, de santa não tem nada Toma piranhão na sequência de piroufada Puta na pica tarada, puta na pica safada Puta na pica tarada, puta na pica safada Vai me dando ser espada, dando ser espada Joga a seraca na minha cara, vai me dando ser espada Falaram que ela é santa, de santa não tem nada Toma piranhão na sequência de piroufada Puta na pica tarada, puta na pica safada Puta na pica tarada, puta na pica safada Vai me dando ser espada, dando ser espada Joga a seraca na minha cara, vai me dando ser espada Banal ser espada, banal ser espada Banal ser espada, banal ser espada Canal strike, pra mim você é o mais pica danado Mordo!